Yep, estamos de volta. Estamos de volta aos álbums Reactions, pessoal. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E como vocês já poderam ter visto aí pelo título deste vídeo, bem-vindos a um novo álbum Reactions. Depois de duas semanas sem postarmos aqui um álbum Reactions no canal, pessoal. Estamos de volta. Como vocês sabem, eu já criei aqui meio que um hábito no canal, acredito eu. De todas as quintas nós temos um álbum Reactions. E o nosso último álbum que nós tivemos aqui no canal já foi há duas semanas, que foi o álbum do Filipe Rete, Loom. Deixo aqui o ticketzinho para vocês verem esse álbum Reactions, depois de verem esta aqui, como é óbvio. E no end card, no final deste vídeo, também vou deixar a playlist Álbum Reactions para vocês verem todos os álbuns Reactions, todos os vídeos de álbum Reactions que eu já reagi aqui no canal, pessoal. Que já começa a ser alguns vídeos também. Pessoal, eu hoje, mais uma vez, como poderam ver no vídeo, no título e também como eu fui dizendo aqui ao longo dos últimos dias, comentários, etc. do pessoal que tem pedido este álbum Reactions, nós hoje vamos reagir a Jovem Dex com o álbum E.T.P.M. Pessoal, este álbum foi, man, um dos álbuns sem dúvida nenhuma mais requisitados para eu reagir aqui no canal desde o momento que eu criei este canal e desde o momento que eu comecei a fazer Álbum Reactions. Pessoal, a quantidade de pessoas que pediu este álbum para eu reagir a este álbum, a quantidade de pessoas que meteu gostos em comentários que pediram para eu reagir a este álbum foi de outro mundo. E, como vocês sabem, na Community Tab, a 7 dias atrás, em relação ao dia que eu estou a gravar esta Reaction, a 7 dias atrás, eu meti uma votação. Portanto, pessoal, fiquem atentos à Community Tab, porque normalmente eu meto lá atualizações ou votações para vocês, meto lá uma pool para vocês votarem. E eu meti, qual é que deve ser o próximo álbum Reaction aqui no canal, pessoal? A sair no dia 21 de Julho, que é hoje, que este álbum está a sair, que esta Reaction está a sair. P.S. Eu hei de reagir aos dois e é só para saber qual é que eu devo reagir primeiro. Bless up! E a votação era entre Jovem Dex, ETPM e Chefim, a nova era. Álbum esse, pessoal, que eu também vou reagir, vai sair para a próxima semana. Próxima quinta-feira, que é dia 28, sai a nova era do Chefim. Fica aqui já a dica. 108 pessoas votaram, que até agora foi o pool que teve mais votações aqui no canal. 70% votou no Jovem Dex, 30% votou no Chefim e aqui estamos nós. Jovem Dex, ETPM, é a Reaction do álbum que nós vamos ter hoje. Pessoal, e como vocês sabem, eu gosto de mencionar sempre o pessoal que comentou e que pediu. E confesso que levou-me aqui um bocadinho de tempo, literalmente, a tirar screenshot a todos os comentários que é para eu depois partilhar aqui com vocês o nome das pessoas, etc. Porque isso é algo que eu gosto de fazer. Vocês perdem tempo a comentar, a deixar aí os vossos pedidos. Então, quando eu faço o Reaction que alguém pediu, eu gosto sempre de mencionar o nome dessas pessoas. É uma cena que eu gosto de fazer aqui no canal. Pessoal, temos aqui a primeira pessoa, Charles Sands, que ele meteu aqui, reage a É o Trap Mesmo, do Jovem Dex. Venceu o Prémio de Melhor Álbum de Trap BR de 2021. Este comentário tem aqui 12 gostos, pessoal, e foi feito há um mês atrás. Portanto, eu escolhi este comentário em primeiro lugar porque dizia aqui o nome do álbum, né? É o Trap Mesmo, portanto, porque eu estava sempre, é TPM, é TPM, é TPM, o que é que é TPM quer dizer? Portanto, é o Trap Mesmo. E o fato do Charles ter mencionado aqui que venceu o álbum de Trap BR de 2021, TPM. Portanto, isso somente as minhas expectativas cá em cima já. Porque eu até agora, pessoal, não ouvi nenhuma música do Jovem Dex até agora, pessoal. I know, it's crazy. Não ouvi nenhuma música do Jovem Dex. Eu tentava confundir o Jovem Dex com outro que eu já tinha reagido aqui e fui ver os meus vídeos de Reaction e depois vi que não, não é o Jovem Dex. Então, fiquei tipo, ok, eu não reagi nenhuma música dele. Mas, este foi aqui o primeiro comentário. Depois, pessoal, queria só mencionar aqui comentários que pediram músicas do Jovem Dex que eu, ao ver aqui o nome das músicas, vi que estas músicas, estes pedidos a estas músicas são músicas que estão aqui no álbum. Portanto, eu gostaria de mencionar também estes pedidos. Portanto, tem aqui, há três meses atrás, Play Me, a Califa, meteu aqui Mano, Reage a Jovem Dex, Tapa. É a primeira música aqui deste álbum. Depois, Rodrigo Almeida, há três meses atrás também, Reage a Jovem Dex. Rambo, é a quinta música neste álbum. Clayson Gomes, três meses atrás também, Reage a Jovem Dex. Para mim, ele é o melhor da cena. BR. Portanto, ele não pediu aqui nenhuma música ou álbum em particular, mas meteu aqui para eu reagir o Jovem Dex. Então, eu quero mencionar também aqui com três gostos. Pessoal, como vocês podem ver, três meses atrás, isso só mostra que vocês podem continuar a pedir, mesmo que eu não reaja logo, logo. Eu, eventualmente, pode ser que eu chegue lá e que reaja ao vosso pedido. Fica aqui a dica também. La Cruzada, há três meses atrás, meteu aqui Reage as músicas do Jovem Dex. Ele é parecido com o Teto, tem vários flows. As melhores dele, Nav, Mamacita e Tapa. Eu vi que Nav e Mamacita não estão aqui neste álbum, mas Tapa está. E este comentário teve 28 gostos, pessoal. E nove, oito, oito comentários, nove respostas. Não, desculpem, pessoal. Oito respostas a este comentário que, normalmente, quando há aqui respostas a comentários entre vocês, normalmente é o pessoal a dizer up, 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 up. E eu curti de ver aqui este comentário, porquê? Porque as respostas, estas oito respostas a este comentário aqui do La Cruzada, foi o pessoal a ter uma discussão. discussão, ah, não, ele não é melhor que o Teto, ah, não sei o quê, mas ele apareceu primeiro. Ah, mas o Teto, não sei o quê. Eu curti de ver isso, pessoal. Eu curti de ver o facto que vocês estão aí a interagir entre vocês mesmos e ter aqui meio que um meio de comunicação, um sítio onde vocês podem falar abertamente de coisas, e neste caso de música e das vossas opiniões. E isso fez-me muito, muito, muito feliz, pessoal. Depois temos aqui José de Fátima Cruz Oliveira Jr. Um mês atrás, eu me meti aqui, basicamente, qual é que, há um mês atrás eu me meti, qual é que seria o próximo álbum que eu deveria reagir, e eu me meti aqui. Acho bom, inclusive, seria, Fogo, se você reagisse ao álbum ETPM do Jovem Dex, e reagisse à música nova do Young Vino V-Life. Ah, reaction S da V-Life também já está aqui no canal, pessoal. Kappa Itachi, shout-out aí para o Kappa Itachi. Seria legal você reagir às músicas da Hash também. Recomendo o som ETPM do Jovem Dex, featuring Young Vino, EMC e Gu. Reage também à tropa do D do Jovem Dex, featuring Ailey e Brandão. Então, o som ETPM que ele mencionou aqui está neste álbum, está neste álbum, e deixa eu ver aqui, tropa do D também está neste álbum. Portanto, eu conheço Young Vino, já meti aqui reactions de Young Vino neste canal, Brandão85 também já meti aqui reaction, uma reaction ao Brandão85. Este comentário teve aqui dois gostos. Depois temos aqui também pedidos... Ah, continuamos aqui nos pedidos de músicas individuais. Tenho aqui Gabriel Henrique, reage, react, ETPM, Jovem Dex, Young Vino, EMC e Gu, aqui com 12 gostos. White FF, há três meses atrás também, Jovem Dex, ETPM, aqui com 4 gostos. Depois, já vamos aqui para os pedidos... Ah, não, o último. Vinícius, reage, ETPM, Jovem Dex, aqui com um gosto. Pode ser... Ou o álbum, pode ser a música. Depois temos aqui Kevin, há dois meses atrás, reage a ETPM, álbum do Dex, você vai gostar demais, mano. 4 gostos aqui. Ayrton, Ayrton, Ayrton Jonathan, espero que eu esteja a dizer bem o teu nome, desculpas se eu não estou a dizer bem aqui o teu nome. Comentário, como mais gostos aqui, pessoal, reage a ETPM, álbum do Jovem Dex, está muito foda. 49 gostos, pessoal, que nós tivemos aqui, 49 gostos. Depois temos aqui também, Marlon, Holanda, álbum ETPM do Jovem Dex, nunca. E o Marlon, xará até aí para o Marlon, porque ele tem pedido este álbum já há imenso tempo, a comentar aqui várias vezes. Mateus Alexandre, reage aos artistas da Ash, Momano, Leviano, Quieto, álbum do Jovem Dex, ETPM, Brandão e L.E. Muito brabos. Dois gostos aqui. Noob do Digital, xará até aí para o Noob do Digital, melhor react. Foi aqui o comentário que ele fez, a minha reaction, Dior, da música do Bean. Aqui com um gosto. Reage ao TPM do Jovem Dex. Isaías Moura, react, o álbum do Jovem Dex, ETPM, aqui com 4 gostos. Pombo, react, o álbum do Jovem Dex, ETPM, aqui com 24 gostos. Viega, espero que eu esteja a dizer bem o nome também. React, o álbum do Jovem Dex, ETPM, Fire Emoji, com 6 gostos. Marcelo Aziel, e o álbum do Jovem Dex, ETPM, comentou aqui no meu vídeo, do meu álbum Reaction, Loom, do Filipe Rett. Standy, reage ao álbum do Jovem Dex, ETPM, aqui com 3 gostos. Depois temos aqui Jean-Lucas, Jovem Dex, é claro, príncipe do trap. Isto foi aqui o comentário dele a um dos posts na comunidade quando eu perguntei qual é que seria o próximo álbum que eu deveria reagir. Innoement Boy, reage ao ETPM do Jovem Dex. E está feito aqui os pedidos de toda a gente. Como vocês poderam ver, pessoal, muita gente pediu, vários comentários com imensos gostos. Tivemos aqui 3 comentários de 49, 20 e tal gostos, 20 e tal gostos. E só mostra o quão vocês querem que eu realmente reaja ao Jovem Dex. E ele trazer aqui um álbum que, aparentemente, foi condecorado como o melhor álbum de trap de 2021. Deixa as minhas expectativas muito em cima. Principalmente porque eu nunca ouvi nenhuma música do Jovem Dex, pessoal. Portanto, eu estou literalmente a ir aqui vendado, não sei. Aquele comentário que o pessoal mencionou aqui... Deixa eu ver aqui... Aquele comentário que o pessoal mencionou aqui, teto, etc. Portanto, vou assumir que ele tem uma vibe teto. Vou assumir que ele deve estar no mesmo registro. Portanto, tem aqui algo que me deixa aqui um pouco o que esperar. Mas não sei o que esperar em termos de voz, em termos de flows, em termos de vibe, etc, etc. Pessoal, sem mais demoras, vamos, mas é, passar esta flipping reaction. Jovem Dex, at APM, let's flipping go! Música número 1, tapa. Aqui com Pedro Loto e Paiva Prod. Portanto, o Paiva Prod, vou assumir que é o producer desta música. Pessoal, eu já consigo ver que isto vai ser fixe. Eu já consigo ver que esta tapa vai ser fixe. Música número 1, tapa, 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 tapa. Cura. Cura. Cura a voz dele. O que é isso? 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 Muito boa música pessoal, muito boa música para a introdução do álbum Pessoal, eu curti desta música, eu acho que esta música tapa, o refrão é um refrão catchy, consigo ver isto a funcionar muito, muito bem em concerto, o pessoal tipo, ele só tapa, 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 tapa. E depois o facto de ele mudar, acho que esteve muito bem este refrão, é catchy, é repetitivo, mas é um repetitivo catchy. Hoje não me fartei dela, porque as vezes os refrões quando são repetitivos, quando toca esta palavra, dizer a mesma palavra várias vezes torna-se um bocado repetitivo, mas eu aqui não me fartei dela. Vejo-a funcionar muito bem no formato concerto e em termos de produção, eu acho que esteve muito bem. Acabar aqui o beat desta forma com violinos, só deu aqui mais, como é que eu ia dizer, está-me a faltar aqui a palavra, trouxe mais ambiente, trouxe aqui mais um mood ao beat. E este elemento aqui, eu não sei, este elemento pessoal, eu nunca, às vezes é difícil ver se é uma harpa ou não, se é uma viola, etc. Mas este elemento aqui de produção que houve, meio que deu-me aqui um toque também asiático, essa é a palavra que eu estava a procurar, deu-me aqui também um toque asiático. Pessoal, segunda música, GOAT, desta vez só temos jogo index, let's go! Outra coisa, este Ásia, faz-me lembrar a Ásia. Esta vai estar numa das minhas preferidas, dá para ver. Suou, 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 suou. Todos meus piti fazendo sou, pego a branquinha que mora no sou, que mora no sou, de grana eu deixo a bolsa fo, deixa essa bolsa fo, não para meu tom nem usando o voodô, te mando tomar no cu. Se os homens aparecem, meuZZO, eu já fui, todos meus manos fazendo su. Suou, 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 suou. O que é que é isto pessoal, metem nos comentários o que é que é, porque ele diz aqui todos os manigas fazendo suou, suou, portanto metem nos comentários o que é que suou quer dizer pessoal. Você é recalcado, eu faço dinheiro e tu se mordendo, sempre estou focado, o que vale estilo se não tem talento, tem que estar rich, we, to eat, we, to eat, desca no kit, o final, era pra mim, lá da Alphavide, só bate e pate, que é esse palco todinho, foi show, se arruma toda pra mim, vem no show, fui com gringa esse ano, tá bom, guarda esse ferro no meu maletão, pega a branquinha que mora no seu, oh yeah, que mora no seu, oh yeah, que mora no seu, de grana eu deixo a bolsa, someone jaguando ai, de grana eu deixo a bolsa, ou, oh ja eu de grana eu deixo a bolsa o oh 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 Suou, todo o meu vídeo fazendo suou Yeah, pessoal Yeah, yeah, yeah Curti desta, pessoal Curti da taba, pessoal, também, como é óbvio Mas esta aqui eu consigo ver Que vai ser uma das minhas preferidas, man Outra coisa que eu não mencionei no início, pessoal Isto aqui é um álbum de 13 músicas Portanto, vamos ver depois, no fim Qual é que será a minha organização Da minha favorita a menos favorita Esta aqui, pessoal Eu curti boa desta Está short and sweet, é uma música curta 2 minutos e 3 segundos Mas não é preciso mais que isto Não é preciso mais que isto E esta aqui eu vou adicionar na minha playlist Como vocês já sabem, eu já estou farto de mencionar aqui Late Night Drives E, pessoal, como já ouvi alguns Deixo já aqui a dica Como ouvi alguns de vocês a pedir A minha playlist Vai estar aqui o link da minha playlist Late Night Drives na descrição, pessoal Portanto, se vocês querem ouvir O que eu ando a ouvir Late Night Drives Quando eu conduzo em Lisboa Como vocês sabem, eu vivo em Londres Eu não tenho carro aqui em Londres Mas tenho em Lisboa Sempre que eu volto a Lisboa de férias Eu o conduzo muito à noite Embora com o express de combustível Da maneira que o combustível está a cara agora É complicado Mas, pelo menos uma vez Eu tenho que fazer isso Sempre que volto a casa Em Lisboa Portanto, link na descrição Para a minha playlist Late Night Drives O link vai estar na descrição, pessoal Terceira música, pessoal Temos aqui Obama Com Brandão 85 Brandão 85 Let's go E aí Se tiveram aqui umas trompetes Eu vivo na vida treta 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 Bocê lotado de papo Pescoço com o joio Nego Eu me sinto Obama Me sinto Obama Me sinto Obama A cena é estranha Esta produção Está nasty Esta produção, pessoal Está tipo um filme Eu vi a baista tocar num filme, mano Ou uma série Tipo sobre tráfico Ou qualquer cena Dá-me uma boia cena Tipo latina Tipo México Ou quê É weird Mas eu vi a tocar isto Tipo nesses cenários Muito bem feito Pessoal, esta parte do meu fim Que está no fundo do beat Este refrão está muito bom Meu Deus T 홍avor Melhor Eu vou Que tal Total Me p 44 O que é que mais vai gostar? 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 Outra cena, eu tinha dito, mencionei a cena tipo de México ou whatever, mas também meio que este beat tem aqui meio um bounce californiano, man. Não sei porquê, este beat tem um bounce típico, é como se fosse tipo da Califórnia ou whatever. Vocês sabem aquele beat típico de Califórnia? Tipo Tupac e não sei o que, ou YG, agora estou a me esquecer o nome de um producer também que é muito conhecido nos Estados Unidos. Mas a Califórnia tem um certo bounce em termos de beat e este beat aqui, pessoal, lembra-me muito esse bounce californiano, tipo lowriders, os carros tipo a saltar e não sei o que. E eu curti a bué de saber se este vídeo tem um vídeo, se esta música tem um vídeo, metem nos comentários ou não, pessoal. Mas se não tiver um vídeo esta música aqui, Obama, man, eu vi a bué o vídeo desta música tipo ser com lowriders, carros a saltar e não sei o que, California style, pessoal. California style. Esta aqui, pessoal, meti logo um like direitinho à minha playlist de dia a dia. Direitinho, pessoal, nem preciso ouvir mais, nem preciso ouvir muito. Próxima música, pessoal, Popeye. Aqui, Jovem Dex, Doomlike e Way. Outra coisa aqui, pessoal, desculpem-me, outra coisa aqui que eu queria mencionar muito rápido. Brandão 85, Brandão 85, teve muito bem na música Obama, o refrão, matou o refrão. E uma coisa que eu gostei é o facto de vocês terem mencionado que Jovem Dex é parecido com Teto, ou quem apareceu primeiro, etc. O fato é verdade, pessoal, eu consigo ver, eu queria mencionar isto no fim, mas posso mencionar já. Eu consigo ver algumas parecências com Jovem Dex e Teto, mas fico muito contente em saber que eu consigo distinguir os dois, pessoal. Mal o Jovem Dex entrou na música, eu consegui logo ver a Jovem Dex e não me fez lembrar sequer do Teto. E, como vocês sabem, eu adoro Teto também, pessoal. Portanto, é muito bom para mim o facto de, ok, podem ter parecências, mas cada um continua na sua lane, cada um continua a trazer cenas diferentes. Isso é muito fixe, pessoal. Portanto, ok, agora sim vamos passar para o Pai. Pessoal, se estávam-me continuar assim... Eu não sei como é que eu vou fazer aqui a minha ordem. E eu estou mexendo no meu telemóvel porque, à medida que eu vou ouvindo as músicas, pessoal, eu vou fazendo a minha ordem. Que é para não me esquecer, mas uau. Se isto continuar assim, estamos na música 4. Falta mais 11. Se isto continuar assim até o fim, eu não sei como é que eu vou organizar as cenas. A sério. Seja de anjo, bato no hype. Dolce & Gabbana e ganha shari. Lá sou com a Ken Slimes. Like, ooh, yeah. Fashion week. Week. Bota down na beach. Toma, toma. Yeah, já tô rich. Dizem que sou chique. Boom, yeah. Fashion week. Bota down na beach. Toma, toma. Yeah, já tô rich. Rich. Dizem que sou chique. Uh, uh, face in my call. Não vai achando o que torna pior. Uh, ragdolls. Fala, se deixa igual ragdolls. Ah, diz que me ama, que me acompanha bem antes da fama. Uh, girando a grana, pego essa mala e encho de dólar. Eu pego a vibe. Influência na cidade. Tá tarde. Negos na rua fazem a grana. Eh, eh. Cê sabe que meu amor pela arte é verdade. Uh, uh, uh. Focado no milhão, eu vejo a conta crescer. Pego três gramas, jogo no pipe. Fumo essa Eva, tipo Popeye. Dentro do estúdio, faço essa vibe. A grana meu pitch, entre e sai. Bolo de nota, sex que faz. Tô cheio de ódio, pato no hype. Dolce & Gabbana e ganho a shari. Laço com a quem, slime, slime. Slime, slime. Resgata beat igual suave. Igual suave. Slime, slime. E essa beat só quer paz. Sim. Mas isso é só pra ver. Llox. Ai, mano, eu tô ficando duido, mano. Para, para, eu não quero mais beber o isque. Deixa eu ir. Botar, botar, botar na beat. Toma, toma. Ei. Solada, porque meu pulso tá cheio de onça, onça. Fecha um, Ian. Botar, botar, botar na beat. Toma, toma. 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 Toma, toma. E aí, esquece Portanto, aqui o Popeye Era a cena dos desenhos animais do Popeye Para quem nunca viu isso, pessoal Vou deixar aqui a imagem O nível de produção Deste álbum até agora Cinco estrelas, mano Cinco, cinco estrelas Quinta música, pessoal Rambo, aqui com Jovem Dex Mano, foi buscar as trompetes Pessoal Infelizmente Infelizmente Eu não notei que a câmera parou de gravar Porque a minha câmera tem um limite de 30 minutos Por cada vídeo, né Fica a gravar 30 minutos, depois ela para de gravar E eu tenho de meter outra vez E eu notei isso Não notei isso, portanto A minha reaction à música Rambo Perdeu-se Porque Quando eu acabei a reaction da música Rambo É que eu notei E eu estava pronto para avançar Para a Mani Rain Portanto Não temos aqui a minha reaction à música Rambo Peço imensas desculpas por isso Eu não estava atento E não vi que a câmera tinha parado De gravar Mas, como vocês sabem As minhas reactions são genuínas E eu não queria estar aqui a meter outra vez a Rambo E dar uma que é a primeira vez que eu ouvi Porque não seria Mas já, pessoal Portanto, vou deixar aqui muito rápido Eu curti a Rambo, pessoal Eu curti a Rambo Eu curti a Rambo em termos de instrumental O Mano trouxe O shit code Que é trompetes Eu acho que um dos shit codes Em termos de beats De hip hop e trap É trompetes e flauta Se tu tens isso num beat É muito difícil Tu fazes A música ficar uma porcaria É preciso fazes muito Para estragares a música Quando uma música tem trompetes Ou flauta Na minha opinião E o Jovem Dex não estragou O Jovem Dex não estragou a música de todo Adorei a produção Mais uma vez adorei a produção É algo que até agora A produção tem estado A1 A produção tem estado Muito, muito, muito boa E também curti muito Curti muito do flow Que ele teve na música Portanto, pessoal Se esta música Money Rain Let's go Money Rain Faz coito enriquecendo a game O brilho da corrente fala Quem é quem Sai da lama Nego não era ninguém E o mundo girou Puto Fiquei rico Nem sou adulto Botou minha mãe Não perdi luxo A grana vem todo Segundo E o mundo girou Money Rain Faz coito enriquecendo a game O brilho da corrente fala Quem é quem Sai da lama Nego não era ninguém E o mundo girou Wow Fiquei rico Nem sou adulto Volto minha mãe Não perdi luxo Curto o B dos 0H O padrão de 0H Nesta música Vem todo segundo E o mundo girou Vem de beat Goiard beat Seca beat E é beat Bita em dar Bita em dar Moine Rain O brilho da corrente fala Quem é quem O mundo girou Puto Fiquei rico Nem sou adulto Boto minha mãe Não perdi luxo A grana vem todo Segundo O mundo girou Moine Rain Faz coito Enriquecendo a game O brilho da corrente fala Quem é quem Sai da lama Nego não era ninguém E o mundo girou Fiquei rico nem sou adulto Botou minha mãe na perda A grana vem todo segundo E o mundo girou Predestinado ao cifrão A tua gente na minha mão E cá isso é gordo do meu show E só tô na minha famosão Eu brincando de money rate Tô nessa vibe há um tempão Só pego o beat a grana vem Minha caneta é igual canhão Canhão Ostentação Ostentação Tô vivo Passa nada não Vivão Tô ricão Famosão Passa nada não Nunca passarão Money rate Faz coito enriquecendo a game O brilho da corrente fala quem é quem Saí da lama nego não era ninguém E o mundo girou Tô puto Fiquei rico nem sou adulto Botou minha mãe na perda de luxo A grana vem todo segundo E o mundo girou Money rate E o mundo girou E o mundo girou Curto deste outro Subido Voltar Ah não vai voltar Porque ainda falta Bé Era fixe subido Era fixe subido se tivesse voltado Pessoal Ok pessoal Ok pessoal Esta foi a Money Rain Onde é que nós vamos meter a Money Rain Pessoal Em relação a Money Rain Eu curti da Money Rain Curti mais uma vez produção Eu acho que produção Eu acho que é algo que eu vou estar a mencionar Até o fim desta reaction Em relação a todas as músicas Porque tem sido muito muito bom O padrão de Hero Age Foi muito fixe O dia que eles fizeram ali com a Viola Também Muito muito fixe Confesso que Aqui para o fim Ficou um bocadinho repetitivo Para mim Portanto A partir do minuto Maybe 2.40 2.50 Ficou um bocadinho repetitivo Mas E eu quando olhei para o tempo Eu senti que estava a ficar um bocadinho repetitivo Para mim E eu assim Ainda vai até 3.28 Mas Não realmente Porque ali Esses 28 segundos De 3.28 Esses 28 é basicamente Só o beat Portanto Eu curtia Que Os Hero Age Estivessem voltados no fim Um bocadinho Só de Viola Não sei o que E depois os Hero Age Voltarem no fim E acabar Acho que deixava-me Em relação a esta música Com um sabor melhor Com um melhor sabor na boca Em relação a esta música Mas Eu adorei Tipo O padrão de Hero Age Mais uma vez Refrão muito bom Todas as músicas até agora Têm Tido Os refrões Muito Muito bons E muito bem pensados Portanto Eu ganho aqui Vários pontos em relação a isso E Produção 5 estrelas Pessoal Sétima música O negro E a grana Interlúdio Portanto É 1 minuto e 41 Jovem Dex E Aili Ou Ale Mentem nos comentários Como é que se pronuncia isto Um interlúdio Portanto Um interlúdio é Tendo aqui um interlúdio Basicamente A meio Cone em cota A meio Porque são 13 músicas Neste álbum Portanto Sete Vou dizer aqui Que é um meio Ter aqui um interlúdio Um interlúdio A meio do álbum Questiona-me se ele vai mudar De vibe Ou não Em relação às outras músicas Que nós temos até ao fim Porque todas as músicas Até agora As 6 músicas Que nós já ouvimos aqui Até agora Têm estado No sentido Trap Trap No sentido de vibes E party Digamos assim Portanto Eu questiono-me se A partir de agora Ele vai ter aqui Outras músicas Sei lá Maybe real rap No sentido mais tipo De real rap Talvez uma coração partido Ou uma lovey dud E uma para meter Tipo com a girl E não sei o que Eu questiono-me Questiono-me Portanto Sétima música Interlúdio aqui O negro e a grana Let's go Já consigo ver Que vai ser Uma das minhas preferidas É o yellow É o gelo É o gelo É o gelo Rockstar, 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 Rockstar Eu Tele, Eu Tele, Eu Tele Rockstar, 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 Jay Eu Trapi Memo, né Bebe Rockstar, 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 Jay Porra, qual foi que esse cara não me atende, mano? Fala tu, meu pitch, tava no estúdio aqui, velho Foi mal Oxi, qual foi, meu pitch? Fala pai, o que é que pega? Como é que tu tá viado? Por aqui tá tudo em ordem mano, graças a Deus Mais um ano é infirme né papito Tá ligado? Tá ligado? Esse álbum tá do mundo cargou legal hein Pode até comprar outra corrente Ave Maria, o homem tá chato hein Adoro Gosto muito disso, tá? E eu só pegando Cash, cash ou Cash, muita grana Cash, ah meu Deus Cash, muita grana Eu vou Curti bem pessoal, eu sei que é só um Interlúdio, mas esta vai estar no meu top Das minhas preferidas, porque eu curti bem a vibe Que este interlúdio começou Curti bem esta conversa que ele teve E esta parte aqui no fim Porque eu consegui sentir a vibe Eu consegui sentir a vibe e dá pra ver que é vibe Muito, muito boa mesmo Curti, curti Pessoal, vamos passar aqui Oitava música E TPM Jovindex, MC e Gu e Meleic Yonk Vino Mas antes de mais Deixem-me só pegar aqui O carregador do portátil Antes que isto se desligue Volte já Oitava música pessoal E TPM Então Minha cuna ficou aqui Sembra teia Então 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 We back Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cada música no início, eu consigo logo ver que vai ser um som do caraças e se eu vou curtir ou não. Esta, só este início, já consigo ver que eu vou curtir este som. Atmosfera, tem a atmosfera, tem a atmosfera esta música. Esta, 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 esta é a one. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sabia que esta era tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, estes 29 segundos, 29, 30 segundos de introdução a este beat. Isto em show, este 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 em show, de todas as músicas até agora, eu escolheria a tapa ou esta para abrir o concerto. Esta aqui para abrir o concerto, pessoal, ele nos bastidores, e o beat só, e no fundo, eu já vejo tipo o público todo. E depois o gajo entra no palco a correr e drop. O gajo já a correr, garrafa d'água na mão, como os gajos que cantam Trap, né, Travis Scott, etc, como eles entram nos concertos, a mandar... DJ a fazer, já pula, 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 pula... Já montei aqui o story todo. E aí, eu não sei se a senza, né, eu posso chover. Aí, Dex, aí, Dex, vamos ver aqui pra ele, porque é a trova do Jovem Depois. Oi, 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 oi. Uo, oi, 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 oi. Uo, oi, oi. Gãe, é a trova do Jovem Depois. Yeah, fala, meu mano, além do Jovem Depois. Uo, ho, toque na, moquina, moquina. Eu sei que não é, o game, oi. olha esta guitarra elétrica da cara uau Eu tô tipo um cacique fazendo nevar Seu já vender pula na joelheria Eu tô tipo um cacique fazendo nevar Eu não sofro, eu tenho morte, mas passa a magia Eu tô com a plana no elástico Enfetáfia de santo e quer putaria Eu tô tipo um cacique fazendo nevar Eu não tenho nada a ver com a clube Mas meu mundo é fantástico Eu não tenho nada a ver com a clube Acho que eu vou enriquecer Do remílio, mas eu de um pipoca Eu disse, cara, eu digo, nem falo dos bolos Teste meu pescoço igual o gelo no colo Eu compro tudo da vista, falta essa, eu tô só Nego, deixo de onda, se não é de história Me ouve coisa desse, notaram quando ela veio Fica cheio de joelhos Isso é tropa do Jovem D Ai, 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 ai Para o que quer espalhar Se tiver secaneco eu passo a chover Ai, Dex, ai, Dex Vamos clicar pra ele porque é a tropa do Jovem D Ai, 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 ai Ai, 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 ai Até agora, pessoal Pode ser uma opinião contraditória ou não Não sei se muitos de vocês têm esta música no vosso top 3 Mas esta para mim está no top 3 deste álbum Com certeza absoluta Que vibe do caraças Este beat tem um elemento dark Tem um elemento country E o que é que eu quero dizer quando eu digo isto, pessoal Travis Scott Days Before the Rodeo Este beat eu via lá no ano neste álbum Se vocês são fãs do Travis Scott Se vocês conhecem Travis Scott Rodeo E Days Before the Rodeo Essa altura de Travis Scott Yeah Este beat Eu conseguiria Eu consigo ver Este beat neste álbum Eu consigo ver Travis Scott a cantar neste álbum E eu acho que meio que isso também Fez com que eu me conectasse ainda mais Com esta track Porque Travis Scott é um dos meus cantores favoritos Já fui a concerto do Travis Scott Quando ele estava tipo Não no início, início, início da carreira Mas antes do boom Que ele teve Eu fui no concerto do Travis Scott, pessoal Em 2015 E Uau Foi aqui em Londres Ainda nem vivi aqui em Londres Quando eu fui ao concerto Mas foi numa das viagens que eu fiz para Londres Que vi literalmente para um festival aqui A razão dessa minha viagem Foi para esse festival Com amigos E E já Foi do caraças O concerto do Travis Scott Foi o meu primeiro Mosh beat Na altura Foi tipo Uau Uau 2015 Estamos a falar de Travis Scott 2015, pessoal Isto foi dele tipo Ter dado o salto Gigantesco Que ele deu em termos de Estrela Rockstar Popstar Tipo mundialmente Já era conhecido Mas Para vocês verem Ele nem estava no palco principal Na altura Estava tipo E nem O festival tinha Três palcos Ele estava no terceiro palco Pessoal Nem no segundo palco Ele estava Só para vocês verem Em que nível de Travis Scott Nós estamos a falar Nessa altura Em termos de popularidade Mas em termos de artista Era um artista já do caraças Pessoal E este beat Meio que Me fez-me lembrar Essa altura de Rodeo Days Before the Rodeo De Travis Scott Jovem Dex LA e Brandão Em 85 Mataram isto Está um beat Do caraças Está Está um som Tanto funciona muito bem Em termos de Ouvir Assim De dia a dia Como funciona No ginásio Este som vai estar Na minha playlist Jim Way Vai estar na minha playlist Late Night Drives E vai estar na minha playlist De dia a dia Para ouvir Pronto Todos os dias Cinco estrelas Cinco 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 estrelas Top 3 Top 3 Deixo de álbum Até agora Para mim Décima música Pessoal Já só falta esta E mais três Flow LG Jovem Dex Brandão 85 Outra vez E Leviana Let's go Leviana 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 Pode deixar que eu assumo Pode deixar que eu assumo Foda-se Slime Niggas Yeah Joga o joia na bitch Toda feliz Está saindo Com o jovem Gelo seco na manga Cheio de água Miquinho Fazendo Caso acredito Calma Calma Vamos ter de voltar Para trás Pessoal Porque Vamos ter de voltar Para trás Que maneira interessante Começar este beat Leviana 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 Pode deixar que eu assumo Pode deixar que eu assumo Foda-se Slam Niggas Yeah Joga o joia na bitch Toda feliz Está saindo Com o jovem Gelo Sego na mão Cheio de água Miquinho Fazendo Blau Casa Crudia Palosão Manda minha bitch É Bé Ela não entende Joga Se abre todo Eu chego Parecendo Slash Embriagada Escrevendo Meu verso Goste Como o arque Meu plano degustador Se eu sento o dedo Queima Parece conhaque Eles me entendem a onda Mundo Charo Tucubano Fumo Pareço a caipora Essa titioca Me olhou demais Mano Se eu puxo a cela Mundo a cara Jovem rico Sim Fala comigo Deixa que eu faço a onda Conta predadora Dá um bote na grana Ringo Fala Olha o meu pulso com o ferro Olha aí Ela quer ser minha donzela Fuscada de grana Vendei minha janela Assurtei tua tênis Eu vou Fazer dinheiro E comprar um hashtag Meu pigente É da cor do assírio E goela Fazer nossa enjeira Faz nota amarela Baladeira esticada Eu não caio Se dá certo É pivete Tu fica apurado E olha que ela é papada Acho que eu fico Essa bloca de roupa Me deixa excitada Ela canta o dispara Eu te deixo esticada O racafe velado Fazendo suar Acendendo uma vela Igual no aniversário Uma bala perdida Acerta o adversário Sli Só pagar meu honorário Nem que eu bebo um índio Na caixa fechado Tem 18 Já tá casa informada É roleta gate Faço isso aqui no Nubank O que tu quiser eu tenho Em toda quebrada Eu tenho uma senha Da puta se esconde Eu conto de uma senha E vou buscar Vou cantar um hit Com a cara Eu tô Cedo no baile Igual bose no bar Gual que tá a garela Gosta de falar Blá, 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 blá Chamando de tiquitof Minha metralhadora É que ela bota meu hater Pra mimar E pela manhã Bota o patek no bris É tanto baguete Eu me sinto em Paris Tipo a torre Seu minha dama Cheia de luz Deixa o hater Esfarela Igual que eu esqueci Embriagada Escrevendo meu verso Igual Chico Buarque Meu cano degustador Se eu sento o dedo Queima Pare esse conhaque Eles me pedem a onda Chara o tucubano Fumo, pareço a caipora Dessa titioca Me olhou demais Mano, se eu puxo a cela Muta calma Jovem rico Sim, para lá comigo Deixa que eu faça a onda Conta a predadora Dá o bote na grana Rico, foda-se a fama Rolera, rolera, guente Faça o saque no Nubank O que tu quiser eu tenho Em toda quebrada Eu tenho uma senha Camila da puta se esconde Eu confio de uma senha E vou buscar Vou cantar um hit Caraca Eu tô Serve no bala Igual dose no bar Ok Pessoal, eu confesso que esta música Quando eu ouvi Mano A primeira vez que tocou Eu estava tipo Ok, não estou a sentir muito isto Fiz o pull up E a segunda vez que começou Eu já entendi melhor O que é que eles queriam fazer com esta música Eu acho que em nível de Em nível de criatividade Em termos de beat Eu acho que é um dos beats mais criativos Neste álbum A mistura que eles fizeram aqui Beat e flow Acho que foi muito, muito interessante E na minha opinião Um dos beats mais criativos deste álbum Eu vou assumir que foi o Leviano Que cantou mais tipo com a voz Cantou mais assim E quando eu ouvi ele Quem é que ele me fez lembrar? Fez-me lembrar o Doomlike Esta maneira de cantar assim Meio que está a sussurrar Fez-me lembrar o Doomlike Que também Trouxe aqui uma reaction no canal Está aqui uma reaction do Doomlike no canal Que é a música Trajadão E eu curti muito dessa música Trajadão Ou seja Esta maneira de cantar assim Meio que a sussurrar Eu quando ouvia fiquei Espera aí É o Doomlike Eu não me lembro de ler Doomlike Quando eu li Quem fazia parte desta música E depois fui ver Não, não é ele Eu Leviano Portanto eu vou assumir que é o Leviano Acho que ele esteve muito bem E confesso que foi o meu favorito nesta música Acho que não estava à espera Que entrasse aqui alguém A cantar dessa forma Mas na minha opinião Essa forma de cantar Deu um match Muito, muito bem Em relação Com esta produção Porque é uma produção weird É um beat estranho Eu vejo o que é que eles tentaram fazer Com este beat em termos de criatividade E ter alguém a cantar dessa forma Acho que deu um match Muito, muito bem Acho que foi um match muito bom Acho que foi um match muito, muito bom Mas eu não sei onde meter esta Na ordem Porque eu vejo o que é que eles queriam fazer Aprecio isso Para mim é um dos beats mais criativos deste álbum Mas também não me vejo Talvez a voltar a esta música Regularmente Em comparação com as outras Então eu não sei onde meter esta música Vai ser... Não sei Pronto, eu já escrevi aqui a minha nota Eu depois digo Décima primeira música pessoal Fogo Jovem Dex Música Música Fogo, 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 face mine of rain Fogo, 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 gasta na coca Eia, fogo Fogo, 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 grani bit vem Vai pra concerto Fogo, 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 fogo Eia! 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 Yes! O que é isso? Fogo, fogo Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Yeah 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 Risky, risky, tem bebê Dependendo da química Rasgupina da Relly, esgu, esgu E essa bitch fala, oh my god Quanta grana mais na minha conta tem Damn! Eu uso Balmain Tudo fica mais fácil com bolo de 100 Me tornei um jovem que louca meu bem Com cheiro de rachiki, que perfumar Eu pago porque eu posso ser o nego estar na bar 7,602 do calibre que rasa Diamante na BRM blindar Eu uso Balmain Yeah, faço mandarin Sim Sim Como é que na 11ª música ele ainda está a meter estes bangers? Fica aqui a questão Eis a questão Pessoal, fiquei sem bateria aqui na minha luz LED E vou aproveitar este momento para vocês verem A diferença que ter isto na back faz Porque dá outra dimensão, não é pessoal? Dá outra cena, cria uma separação Deixa-me buscar aqui o meu powerbank Man, eu estou a ver que esta reaction É o portátil que está a ficar sem bateria E eu tenho de ir buscar o carregador É a câmera que eu não notei que deixou de carregar E por causa disso a música Rambo não está aqui na reaction Man, Jesus, deixa-me buscar o carregador isto Oh meu Deus Ai pessoal, pessoal Mas pronto, vocês ainda continuam a poder ouvir-me Eu estava aqui a carregar uma das minhas powerbanks Portanto, eu vou tirar ela E vou ligar aqui a luz Porque faz toda a diferença E ainda bem que eu Ainda bem que eu notei isto Deixa-me meter mais para aqui Está focado E ainda bem que eu notei isto Portanto Alright Aqui está ela A cena é que tem agora aqui os cabezinhos, não é? Mas não sei como é que isto vai ficar agora Por causa da cena dos cabos Fica podre porque vocês conseguem ver o cabo Mas na minha opinião Vale a pena Na minha opinião Vale a pena Pessoal, esta música Fogo Eu acho que vocês conseguiram ver O que é que eu achei desta música Fogo Perante a minha reaction Do Caracas Décima segunda música E penúltima música aqui do álbum E-T-P-M É trap mesmo Do Jovem Dex Yakuza Outra vez Sou só com o Jovem Dex Let's go Wow Wow Yeah Qual foi? Yeah Tchau, tchau Pode deixar com a suna Qual foi? Que porra é essa? É trap mesmo? Wow Wow Essa planta é da pura Corta o dedo igual e acusa Tu tá miradão Alguém com pente de fura Já te dá uma onda doida Grana no vento igual folha No carro Bim, bim Mimu minha metralha doura Ah, mano, foda-se os pusses, niggas Eu não aguento mais esses caras Empilho, rap Essa fã sabe que pilho Ui Atiradores, mirando e vizinho Pipoca esse mano, lembra até milho Uh Pré 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 Tiana e quilo Uh Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as mer Wow Wow Se eu chego, eu viro o dono da party Yeah Wow Wow Só ver que o Jax pudesse a campar Yeah Sempre assim, descolado Dessa forma, quem Lil' bitch usando o baque Porta na de mape Que Essa cama é forte Mano, como o beat mudou aqui Girl Veito aí, tô senta na chuva Tu não me vê Tchau, tchau Essa bitch é vel Só quer usar card Yeah, way, way Pulo na onda do bitch Já vendeu neguinha rich Quem é que? Vila, meu kit Compro já e arruma Lil' bitch Diamante, sua fartura Quanto mais eu uso, bilha mais Essa muna quer me dar Como linha, faço a minha via Relajão na bitch Não sou quem, mas tem a minha Barra Eles entendem o flow Para a coisa, eu sei que eles entendem Gang Rache faz fluir Sai da frente quando o barro lá Eles não entendem o flow Gang Essa planta é da pura Corta o dedo igual e acusa Tu tá miradão Alguém com pente de fura Já te dá uma onda doida Grana no vento igual folha No carro, bim, bim Mimo minha metralha doura Ah, mano, foda esses pusses, niggas Já não aguento mais esses caras Empilho, rap É só que tu sabe que pilho Ui Atiradores virando em você Pipoca em cima, não lembra até milho Ui Brr 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 Te aniquilo Ui Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as bré Uou, 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 uou Se eu chego, eu viro o dono da party Uou, 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 uou No meu projecto, foda-se é meu party Sempre assim, descolado Dessa forma, gang Ok, estava aqui a tentar perceber onde é que eu vou meter esta música, pessoal Ok, já meti aqui Pessoal, eu acho que esta música Eu consigo ver o porquê desta música Talvez estar no top 3 de algumas pessoas Ou então ser uma das favoritas de algumas pessoas Mas, não sei porquê Eu curti esta música Mas não conectei tanto Com esta música E talvez seja essa a razão Para ter posto esta música Um bocado para baixo Em termos de Favoritas Para menos favoritas Mas está uma boa música Não é que está uma música má Está uma boa música Eu é que não conectei Muito com ela Em comparação a todas as outras Que ouvimos até agora Décima terceira e última música Deste álbum Última música deste álbum Reaction Jovendex É TPM É Trap mesmo Temos aqui, pessoal Paparazzi Featuring JD On The Track E Superstar O Com Brandão85 E Liviano Também nesta música, pessoal Brandão85, pessoal Notei que já Que esteve aqui em várias músicas Mas creio que faz sentido Porque se bem me lembro Num dos comentários Um de vocês disse que Eles fazem parte da mesma label Ou algo parecido Portanto faz sentido Ele estar aqui Em várias músicas Mas eles estevem Mais de Tipo Man, ele esteve Deixa-me contar Quantas músicas Eu com o Brandão no tempo Quatro? Ok Não sei porque Tinha a impressão Que teve ainda mais Tipo Tinha a impressão Que tinha estado Tipo em cinco, seis Ok Quatro músicas Ok É um bocado Mas ok Se eles forem da mesma label Então Ok Não está assim Tão mal Mas já Paparazzi, pessoal Como é que ele vai acabar Este album Vamos ver Pode deixar coço Não pode deixar coço Que porra é essa? É track mesmo? Então chuva de lei Dando fuga na Ferraz Banco do Carona Girl Jogo essa barba Carburando esse plaque Usando essas pílulas Parece Tic Tac 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 Fecho com a paparada de quem Pilo igual a paparada de quem Pega a Patricinha e tá com ela na viagem Yeah Brincando de roleta russa Mano é sério Só fechou com o nego Não fecho com o puro Nunca fez Game Gira o bala igual o BlackBoot Mano, tu acha que é quem Com essa porra de colete Carnevando Tua bochã Tô meu tio Só as mulher Tudo pra mim Telefando na minha goiara Tipo neve Eu mergulho nesse trinque gay Maconha me deixa preguiçosa Igual a Patrick Estrela Essa porra brilha bem Pareça Mais estrela Nishamante Johnny Bank Yeah Bicho sabe do meu corte Se eu fosse um animal Certeza eu seria o bode Essa bicha é muito verde Tu quer dar pra mim Mas já deu pro jovem deck Ai meu Deus Bicha encaixa no bicha Igual o teto Cinco nera igual o Michael Jackson Ela abre as pernas Eu abro o cheque Ela abre a perna Eu abro o leque Coloquei banco de couro No velho cheque Bicha Tô com a ganja Então tá cheque Chapa no meu bloco Eu deixei meu peixe leve Tentro fazendo mais um bloco E eu nem jogo Minecraft Calma bicho Eu nem te conheço E tu já me conhece Negotário É melhor tu fazer logo Tu apreze Tem vez que ela dispara Acontece O Slim Minha carteira é tipo burger King no meu bolso Me chamem de Fred Krueger Tô fazendo essa mistura Trouxe planta cara pra nós E para na lua Tchau, tchau Chapa 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 Pessoalela acabou aqui com beats Nasty Uau Boa maneira de acabar este álbum A cena que eu não consigo ver Onde é que eu vou meter esta música? Uau Uau Pessoal Vamos passar para este outro Deste álbum Eu já nem sei a quanto tempo é que este álbum Reaction vai Mas já Eu acho que Eu acho que Eu adorei este álbum pessoal Eu adorei este álbum pessoal Tiro deste álbum várias músicas que vai para diferentes playlists A nível de produção A nível de produção até agora Eu acho que este é um dos melhores álbuns que eu já reagi aqui no canal A nível de produção Eu acho que está no top 3 Eu acho que quer dizer Eu já fiz mais do que 3 álbuns em termos de reactions Portanto eu posso dizer top 3 Perdão No que toca a produção Na minha opinião Top 3 de álbuns reactions Perdão Que eu já meti aqui no canal Sem dúvida Produção desde o início até ao fim Top Não houve nenhum beat Que eu não tivesse curtido Em termos de flows Originalidade Criatividade No que toca a beat No que toca a flows Acho também está Ao mais alto nível Os features que ele teve aqui Acho que toda a gente Delivered Acho que toda a gente Deu o que tinha a dar E bem dado Digamos assim Pose Para a primeira introdução De Jovem Dex É engraçado né pessoal Porque normalmente Quando eu trago aqui alguém Pela primeira vez É tipo uma música Whatever Nunca é tipo O álbum Digamos assim Nunca é ouvir Várias músicas da mesma pessoa Mas eu consigo perceber O porquê de vocês terem requisitado Da forma que vocês requisitaram Este álbum Este álbum reaction Faz todo o sentido agora E foi justificado Porque isto está Um álbum do Caraças Da primeira música A décima terceira música Só houve uma Que eu disse Que não conectei tanto E não quer dizer Que esteja má Eu é que não conectei Não quer dizer Que as outras pessoas Não gostem Porque houve elementos Que eu gostei Dessa música Eu é que não conectei Tanto em comparação Com as outras Portanto Isto só mostra O nível que este álbum está Porque não foi uma música Que eu tipo Ai 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 não gosto Está um álbum do Caraças Está um álbum do Caraças O artwork Está muito bacana também Está diferente E há algo Olha Vou começar a comentar também O artwork Mas A partir deste álbum reaction As outras que vêm aí Eu vou comentar O artwork também Acho que o artwork Está Está muito bacana Está muito Está diferente E está criativo Meio que consigo ver Tipo A personalidade Do jovem Dex A partir deste artwork O que também dá match Em relação às músicas Que nós ouvimos aqui E Para finalizar este álbum reaction A minha ordem É A seguinte E Pessoal A minha ordem Da mais favorita A menos favorita Neste álbum É a seguinte E é assim que nós vamos acabar Este álbum reaction Tropa do D Primeiro lugar Obama Obama E A música Fogo Fica em segundo lugar Curti muito Eu estava a pensar Em meter a fogo em segundo Mas eu curti muito Da vibe Callie Da Obama Popeye Terceiro Quarto lugar Eu vou dizer terceiro Porque Obama e fogo Está em segundo Digamos assim Popeye em terceiro lugar ETPM Quarto lugar O negro e a grana Interlúdio Quinto lugar Gold Sexto Tapa Sétimo Rambo Pode estar Com a tapa Ou não Mas eu Nesta aqui Em vez de manter A mesma coisa Meti abaixo Money Rain Taco Rambo Yakuza Flow LG E A paparazzi Eu não sei onde meter Pessoal Eu não sei onde meter A paparazzi E não sei onde meter A flow LG Chegou aqui A flow LG E a paparazzi Pessoal Eu não sei onde colocar Por ordem Porque são músicas Que eu curti Mas não as consigo meter Em primeiro Segundo Terceiro Não as consigo meter Ali no top 5 Digamos assim Mas também Não as consigo meter Acá em baixo Pela primeira vez Acontece isto Aqui no canal Numa álbum reaction Que eu tenho músicas Que eu literalmente Não sei onde meter A flow LG E a paparazzi Eu não sei onde meter Pessoal A flow LG Eu adorei a criatividade A paparazzi Está um beat Do caraças E tipo Uma maneira excelente De acabar este álbum De trap Que foi um álbum De trap De início ao fim Pessoal Não houve love it days Não houve nada Eu queria Mas não houve Mas está fixe Porque Isto foi um álbum Trap Trap mesmo De início ao fim O que faz sentido Ter este nome De álbum E faz sentido Ter ganho O prémio De melhor álbum De trap Porque é álbum Trap De início ao fim Mas estas duas Eu não sei Literalmente Eu não sei Mesmo meter No início No meio No fim Não sei Pessoal Estas duas Eu não sei Mas já Essas são as minhas Favoritas Pessoal Menta nos comentários Quais é que são As vossas favoritas Qual é que é o vosso top 3 Qual é que é o vosso top 5 Se vocês quiserem Meter o vosso top 5 Mas principalmente Menta aí nos comentários Qual é que é o vosso top 3 Pessoal Espero que vocês tenham Curtido desta reação Não se esqueçam Que para a próxima semana Temos a nova era Do Chefim Aqui também À mesma hora No canal E depois Da nova era Do Chefim Eu não sei A qual álbum Reagir Portanto Comecem aí A meter também Sugestões Nos comentários Deste vídeo E nos comentários Da reaction Da nova era Do Chefim Que sai para a semana Qual é que deve ser O álbum Depois desse Pessoal Está aí a comentar Caio Lucas Então não Metem aí nos comentários Pessoal Espero que vocês Tenham curtido mais uma vez Desta reaction Tive um prazer enorme Em reagir a este álbum Do caralho Tiro aqui várias músicas Para as minhas Diferentes playlists Não se esqueçam Que a playlist Late Night Drive O link Desta playlist Está na descrição E pá Já ia meter a outro Se vocês estão a curtir Do conteúdo Que eu estou A providenciar Para vocês Considera subscrever Considera comentar Considera dar esse gosto E até partilhar Com o vosso pessoal E agora sim É seu boy White Mega Beijo na próxima Be blessed We out E agora sim E agora sim E agora sim